Como atualizar iPhone. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como atualizar o software do seu iPhone para o iOS 17. Então para você que tem essa dúvida aí, quer atualizar quero ver se tem alguma atualização, como que eu faço vou mostrar aqui nesse vídeo como que faz para você baixar e instalar aí no seu dispositivo, no seu iOS, no seu iPhone, a nova atualização no iPhone. Então você vai acessar aqui os ajustes acessando aqui os ajustes, você vai tocar aqui na aba geral e aqui em sobre pessoal ele vai mostrar aqui o nome do iPhone e a versão do iOS ele vai mostrar qual é a versão que está atualmente o meu iPhone para você fazer a atualização do software eu vou dar um voltar e aqui você vai tocar em atualização do software vai estar buscando a atualização e ele vai fazer a atualização automática aí para você caso ele submissite alguma permissão, basta você tocar em ativar e aí ele vai instalar a atualização do iOS no seu dispositivo, seu dispositivo será atualizado automaticamente para a versão mais recente do iOS. Só verifique aí se não vai estar consumindo os dados aí do seu telefone, na hora de fazer o download automático ele vai instalar e não se esqueça de deixar o seu iPhone carregado para não dar erro. Então é isso pessoal, esse é o passo a passo de como atualizar iPhone, espero que eu tenha ajudado se sim, deixe seu like, comenta compartilhe. E aí